Meu nome é Júlio César Barros, eu sou engenheiro agrônomo da Prefeitura do Rio, da Secretaria Municipal de Meio Ambiente. Da Prefeitura do Rio a gente ocupa a gerência de agroecologia e produção orgânica da cidade do Rio de Janeiro. A gente agora está aqui no Morro da Formiga, no projeto Hortas Cariocas do Morro da Formiga, que é uma das 40 hortas que a gente tem espalhada na cidade do Rio de Janeiro. Algumas em comunidades de baixa renda, outras em escolas municipais. Sempre com aquele objetivo de estar popularizando o consumo dos alimentos orgânicos, quer dizer, permitindo que pessoas que têm uma renda um pouco mais baixa possam estar se utilizando dos benefícios desse tipo de alimentação. Então a minha história com horta começou desde muito pequeno, lá no sítio da família e tal, e depois com a agronomia aquilo ficou um pouquinho mais sedimentado, entendeu? A gente conseguiu, dentro da Prefeitura do Rio, ter a chance de usar essa paixão, esse conhecimento que a gente adquiriu, para poder estar ajudando outras pessoas. Isso é que eu acho mais importante, entendeu? Quer dizer, a gente está levando a agricultura urbana em lugares onde ela talvez não existisse, se não fosse a interferência nossa. Então esse aqui é o grande lance, assim, de ter juntado a experiência da faculdade com a experiência de vida e com a possibilidade que a gente tem hoje de estar ajudando as pessoas. Na verdade, a gente começou o Hortas Cariocas na primeira, em 2006, né? Então hoje ela já está emancipada, ela já consegue andar sozinha, então ela não precisa mais da participação da Prefeitura, né? Quer dizer, a gente já formou aquele grupo ali que consegue andar sozinho e é o que a gente espera em todas as outras hortas isso, entendeu? Chegar nesse ponto de autossustentabilidade, autossuficiência, né? Que a horta consegue ir sozinha. Hoje a gente está abrindo uma média de 5 a 7 hortas por ano, novas, né? Quer dizer, considerando que a equipe lá é uma equipe muito pequena, né? Quer dizer, a gente tem superado até as nossas expectativas de conseguir agregar mais trabalho à nossa rotina, entendeu? Hortas em comunidades é uma coisa muito antiga, né? Muito antigo isso, isso já tem há muito tempo, principalmente em cidades grandes e tal. Hortas cariocas, ele tem um diferencial dos outros projetos de horta em comunidade, que é quando a gente conseguiu instituir uma ajuda financeira para as pessoas, entendeu? Porque normalmente, eu não conheço, para ser sincero, nenhum projeto de horta comunitária que tenha remuneração, né? Normalmente as hortas comunitárias, elas são feitas por pessoas voluntárias, voluntariado. Então, quer dizer, ações de voluntariado em comunidades muito pobres, elas tendem a se esvaziar. Por quê? Porque a pessoa precisa de ter uma renda. Então, ali ela fica naquela coisa da horta, aquela coisa do voluntariado, e ele não consegue ter um recurso para poder suprir as necessidades básicas dele. Comprar um gás, pagar uma conta de luz, pagar uma conta de telefone, entendeu? E aí, quer dizer, quando a gente bolou hortas cariocas, a gente conseguiu instituir essa coisa do auxílio financeiro, dessa bolsa financeira. E aí o projeto conseguiu se sustentar um pouco, né? Quer dizer, além da bolsa financeira que tem, que a Prefeitura do Rio paga para essas pessoas, ainda tem a geração de renda que vem através do comércio dos produtos, né? A comercialização dos produtos. Então, quer dizer, tudo que é produzido no hortas cariocas é partido no meio, então a metade é doada para creche, asilo, abrigo, família pobrezinha que está em situação difícil, a associação de moradores às vezes indica, às vezes o chefe de família tem algum problema, foi preso, está com problema com a justiça e tal, a família fica... Então, recebe doação. E a outra metade da produção, a equipe pode comercializar, entendeu? Então, essa bolsa que a Prefeitura paga, apesar de não ser muito grande, até porque a gente acha que quanto maior a bolsa, maior a desmotivação que você causa na pessoa para produzir, porque ela se acomoda, entendeu? Se a bolsa é muito grande, a pessoa se acomoda e ela vai... Ah, não, a Prefeitura está me dando uma boa grana, eu não quero saber de horta, entendeu? Então, a gente já coloca uma bolsa baixinha mesmo, quer dizer, para estimular o cara a plantar, a produzir mais. E quanto mais ele produzir, mais ele aumenta aquela bolsa na medida que ele tem mais coisa para poder vender, né? É assim que a gente começou, que a gente bolou o Hortas Cariocas. Então, quer dizer, ele não é o primeiro projeto de horta em comunidade, né? Mas assim, mas que remunera as pessoas, eu acho que é. E isso é uma coisa que você torna, você fideliza o cara, você cria na pessoa uma responsabilidade com aquela área, entendeu? Não, espera aí, eu estou recebendo um dinheiro, o Júlio está me pagando, a Prefeitura está me pagando. Então, ele tem um vínculo com essa área. Ao passo que, se ele for uma pessoa que veio do voluntariado, aquele vínculo, ele não tem uma expressividade muito grande. Os sanguinhos a gente dividiu em três espaços, né? Que é aquele primeiro, que é onde o pessoal estava trabalhando naquele dia, que é um espaço que tem um trabalho mais intensificado, né? E o último pedaço, né? Aquele último pedaço menorzinho, né? A gente, então, cedeu, fez uma parceria com o GMF, né? E cedeu para que eles pudessem ir lá desenvolver aquele trabalho social maravilhoso que é desenvolvido lá. É assim, aquela parte do GMF fica, aquela parte não vai ser incorporada na frente do Hortas Cariocas. Manguinhos foi um exemplo muito revolucionário, porque foi uma mudança muito radical que o Hortas Cariocas fez naquela área. A gente estava conversando antes, quando você tinha aquela comunidade ainda sem pacificação, ela era uma área que era considerada a maior cracolândia do estado do Rio de Janeiro, né? Então, se você fosse lá agora, por exemplo, meio-dia, você ia ter lá duas, três mil pessoas fumando crack, né? Misturado com porco, misturado com cavalo, misturado com lixo, né? Criança junto com o velho fumando e barraquinhas, acampamentos, enfim, né? Despejo de caminhão de lixo que vinha de fora e despejava em Túlio ali, né? Quer dizer, então a gente teve a oportunidade de estar produzindo essa modificação lá na comunidade. Mas, por incrível que pareça, não é uma coisa que tenha uma unanimidade de aceitação, né? É incrível isso. Mas, assim, tem pessoas que reclamam, que acham ruim e tal, mas, assim, que não conseguem enxergar o benefício que aquilo trouxe, né? Na questão da melhoria da qualidade de vida, na própria questão da valorização dos imóveis, quer dizer, as casas que estão ali, né, que antes eram vizinhas de uma cracolante, agora são vizinhas de uma horta, quer dizer, essa casa, ela passou a ter também um valor muito maior, né? A condição de vida da pessoa passou a ter uma perspectiva de vida maior, né? Quer dizer, era uma área que ela estava ali te produzindo só fluidos negativos, né? Energia negativa ali, né? Com droga, com morte, com violência, né? Com lixo, enfim, né? E de um, quer dizer, de um mês pro outro, de dois meses pra, em questão de dois meses, a gente conseguiu dar uma nova formatação pra aquela comunidade, né? Nós reformatamos ela. Mas, como eu tava dizendo, assim, existem pessoas ainda que não ficaram felizes, né? Como isso vai ter em todo lugar, quer dizer, infelizmente você nunca consegue agradar a gregos e a troianos, né? Como a gente diz, né? Você nunca consegue agradar todo mundo. Então vai ter gente reclamando, vai dizer que preferia ter ali embaixo um parquinho pra criança, quer dizer, não pode por causa que tem fio de alta tensão, né? Então aquela, a fada horta tá debaixo dos fios também, engessa muito a gente, né? A gente não pode tá fazendo qualquer coisa, não pode usar nenhuma estrutura de metal, não pode tá construindo nenhum tipo de edificação, né? Enfim, pra poder abrigar o pessoal. Então dificulta muito e muito menos também é colocar parque, né? Porque cria-se ali um perigo, né? De ter uma descarga elétrica, uma tempestade, ter um raio e tal. Ele é uma coisa que puxa raio, então não é uma área que seja boa pra criança estar andando. Mas, assim, mas de qualquer maneira, a gente sentiu que, assim, que muito mais gente, muito mais gente adorou do que não gostou, né? E isso pra nós é que é importante, né? Quer dizer, isso é uma coisa que pra gente, assim, pra mim como ser humano, é uma coisa que não tem preço, né? Assim, não tem o salário que pague isso, né? Você vê que quando você entra na comunidade as pessoas te recebem bem e, assim, tem... Não é reconhecimento, né? Mas, assim, elas entendem, elas sabem que, pô, que a gente buscou o possível, fazer o possível pra poder melhorar a vida delas e tal. Então isso pra nós é a recompensa maior, né? É saber que a comunidade tá envolvida, saber que aquela criancinha que tava ali desnutrida e tal, hoje ela já tá conseguindo comer um orgânico, uma coisa sem veneno, né? Quer dizer, a gente zela por isso, pela questão da segurança alimentar, né? E é o que a gente tá... A única segurança que a gente tá com intenção de mexer na comunidade de Manguinho é a segurança alimentar, né? Outras questões de segurança não dizem respeito a gente, né? Mas a segurança alimentar a gente procura manter aquilo certo. E buscando, assim, agregar novos valores ao projeto. Quer dizer, agora mesmo a gente tá começando a bolar pra fazer lá, né? Que é um posto de entrega voluntária pra comunidade vir trazer o seu lixo orgânico, né? Então, eles vão trazer o lixo orgânico ali pra área da horta, né? E ali a gente vai, então, começar a processar aquele lixo pra poder produzir o composto orgânico. Vamos ver, vamos ver. Agora, já tem o lixo? Então, vamos bolar um projeto aqui pra gente trazer umas minhocas aqui. Capacitação também é importante que eles façam, porque são pessoas da cidade, né? Sempre que a gente tiver a oportunidade de tá reutilizando alguma coisa, a gente busca fazer isso. Como o Rio de Janeiro, com 7 milhões de habitantes, você tem que se preocupar muito com o volume de lixo que essa cidade gera, né? Porque os nossos ateus sanitários, os nossos... Eles já não têm mais capacidade pra poder estar suportando esse volume de lixo enorme, né? O governo do estado do Rio expressou também o desejo de que o Hortas Cariocas pudesse estar funcionando a nível do estado todo, né? Quer dizer, em Brasília também, a gente tá sempre envolvido em trabalho com o Ministério do Desenvolvimento Social e Combate à Fome, né? Então, quer dizer, o Hortas Cariocas já recebeu prêmio nesse Ministério por conta de ser um projeto que tem essa coisa da remuneração, né? Tem esse diferencial, né? Então, quer dizer, o que a gente sonha é cada vez mais essa coisa tá abrindo, né? O projeto tá ganhando força, o projeto poder tá se aflorando também em outras cidades, outros municípios, entendeu? Mas, procurando novas fronteiras pra poder se margear e é isso.